Chama! Ai que delícia o verão! A gente brinca no chão! Ai que delícia o verão! A gente brinca no chão! A gente brinca no chão! Ai que delícia o verão! A gente brinca no chão! A gente brinca no chão! Ai que delícia o verão! A gente brinca no chão! Ai que delícia o verão! A gente brinca no chão! A gente brinca no chão, ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah, ah, ah Fim de semana é fechada Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer zoada Aluguei o opão e comprei a passagem, cara Chama a turma, aguas Ai, que delícia o verão A gente passou a mim A gente brinca no chão, ah, ah Ai, que delícia o verão Ai, que delícia Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah, ah, ah Ai, que delícia o verão A gente mostra o vinho A gente brinca no chão, ah, ah, ah Chama, menino Toca, toca aí, toca aí, toca aí Perdida no baile Tá pura maldade Pai dela nem sonha Bandida nem sabia Que a filha é bandida Que faz sacanagem Sair com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? Que é que ela quer? Que é que ela quer? Que é novinha Uh, uh, palmação E não gostas a toda delicinha Conheceu o dia, ela só quer sentar Eu vou te dar, eu vou te dar, vai Senta Senta, toma, toma Toma, toma, toma Senta Senta, toma, toma Toma, toma, toma Toco o trompete de água Tem beijinho da normalidade Pura maldade, o pai dela tem som é Manhã, quem sabe que a vida é bandida Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde E o que é que ela quer? O que é que ela quer? Uma minha, olha a dona Pede conta, filha, então vou te dar Uh, uh, vamos, vamos Gostosa, toda delicinha E amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Senta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Senta Toma, toma Toma, toma Toma Toca o trompete aí, calcente Toma, toma Toma, toma Toma Marcelo, vem pra cá, Marcelo Por que elas porque tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova, é dentro do sol E enchei do que esse poder, vou te amassar dentro do meu, meu, meu Senhoras e senhores, Marcelo Freitão E pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a menina e com a lãsia em casa, ela sobe que é pião de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nós complexos de novinha, eu quero ouvir Por que elas porque tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova, é dentro do sol E enchei do que esse poder, vou te amassar dentro do meu, meu Senhoras e senhores, Marcelo Freitão Por que elas porque tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova, é dentro do sol E enchei do que esse poder, vou te amassar dentro do meu, meu Joga pra cima e vem Tu viu? Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Com a M e com a lãsia em casa, mas ela sobe que eu vou Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nós complexos de novinha, Ferrari, 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 sozinho Quer se dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nova, é dentro do sol E enchei do que esse poder, vou te amassar dentro do meu, meu Mas eu, porque elas porque tá pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nova, é dentro do sol E enchei do que esse poder, vou te amassar dentro do meu, meu Taca nessa nova, é dentro do sol Taca nessa nova, é dentro do sol E enchei do que isso, meu É dentro do sol E es when you see Eu não consigo Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha A novinha A novinha Vem 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 A novinha Cadê a novinha Olha a pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A novinha Ela joga Carolina 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 E o mundo sabe disso Ela joga Ela joga A Carolina joga A Carolina joga Ela joga A Carolina joga Ela joga A Carolina joga Ela joga A Carolina joga Volta com a gente Vem com a gente Chegou a hora do desafio, hein, Águas? Prepara aí, vamos ver quem vem Vamos ver, se organiza Eu vou querer um representante da Águas Teresina E um representante da Águas Chinon aqui no palco Pra cantar o desafio comigo Calma Muita calma Vou se organizando que eu chamo Tô só de calma, só de boa, vou chorar de calma Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabia, tá balançando Tem uma mãozinha, que aparelho tá perto do seu Dulce? Não é, Dulce? Tu vai, Dulce? Será que tu vem fazer o desafio? Porque o grave tá batendo Rabia tá balançando O cara tá com medo E o pau tá quebrado Vai no chão, vai no chão Vai no chão É uma do GG Vai no chão Vai no chão Ai, que putaria Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão É uma do GG Vai no chão 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 Uma dose de saudade misturada com o pajão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Fiz é na hora e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado, ele tanto leva a pancada De amor Saudade parece ser veja quente com veneno De sabente, bela pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é protestado no deserto Se não tem amor por perto, bate igual Tira o céu do coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de periceira Saga a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de periceira Saga a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado, ele tanto leva a pancada Saudade é uma doença, matadeira, castigo de periceira Chora a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na balinha não vê Adriana! Olha a música do Marcelinho, Adriana! Aqui a gente toca até pra quem não é dona, Adriana Imagina por dona, Adriana E toda vez que eu sinto o seu verbo Eu morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, Marcelinho Oi, Marcelinho! Te vejo, me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha Deusa, Adriana Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha Deusa, a pé desarrumada e perfeita Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Chama, Marcelinho Beijo, Adriana Beijo, Marcelinho Subi Quem ainda tá bebendo, levante o copo pra eu ver quem tá bebendo ainda Ah, coração! Joga pra cima Vem com a menina que o reto da história é padrão Padrão G, minha água Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tinha que apagar Escrevi, te amo e desisti Te enviar Te mandei embora Tô pensando que a volta Você voltou o ponto total Eu só queria chamar sua visão Confesso sem você ser com mal Agora tô chorando sem nada no chão Diga pra mim! Quem é o louco entre nós? Eu queria saber Querendo eu ficar Você se vai pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Inditei seu número Mas tinha que apagar Escrevi, te amo e desisti Te enviar Te mandei embora Pensando que a volta Você voltou o ponto final Só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Eu quero saber pra mim Crescina Chimó! Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse a Deus, fica, você que se foi desvontar Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Não para não, águas! Fica assim! Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sempre a tensão de traição Eu deixei o solteiro de aliança num bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só foi descomprir quando já tava gostoso Quando já tava atolada, me pegava até o pescoço Mas que assim é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Diga pra mim, meu amor! Você vem me buscar Cansei de te meijar no carro sem baixar no pinto É na hora que vem, é sempre corrida Amor num quarto de BR, guarda seus gentios Era bem que não tenha viagem, não nasci pra ser segredo De quem? Era bem que não tenha viagem, não nasci pra ser segredo De quem? Só foi descomprir quando já tava gostoso Quando já tava atolada, me pegava até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar Cansei de te meijar no carro sem baixar no pinto É na hora que vem, é sempre corrida Amor num quarto de BR, guarda seus gentios Queria ver que não tenha viagem, não nasci pra ser segredo de ninguém Se vem me buscar Cansei de te meijar no carro sem baixar no pinto É na hora que vem, é sempre corrida Amor num quarto de BR, guarda seus gentios Era bem que não tenha viagem, não nasci pra ser segredo de ninguém Era bem que não tenha viagem, não nasci pra ser segredo de ninguém Todo mundo falou Que o nosso amor era frágil de Paris E não era capaz Mas não há ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Com nós dois lutei Eu e você Com o meu mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre eu só eu e tu Calando o avocado, manda E olha onde a gente chegou Quando a gente conquistou Daqui pra sempre eu só eu e tu Calando o avocado, manda De ano até o fim dos tempos Alô Ronaldo da eletromecânica, alô Ronaldo Todo mundo falou Falou o quê? Que o nosso amor Era transo demais Que o nosso amor era frágil de Paris Não era frágil de Paris Não era frágil de Paris Não tem ninguém E não quer nosso bem Eu me deixei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu e eu emprego tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu só eu e tu Eu amo o avocado, manda E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu só eu e tu Eu amo o avocado, manda Eu te amo até o fim dos tempos Chega pra cima Manda um oi aí pra eu ver 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 Tesejo de te ver Alô, turma de Teresina Alô, turma de Timor Sozinha no meu quarto À noite fria Então eu me decidi E saí buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias Em passos lentos desisti Pois em toda a cidade Alô, galera, é Teleste Um coração de... Os olhos rasos dando lá Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram férteis de ansiedade No desejo de te ver E o xalala, xalala, xururile, xururile Xalala, 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 xalala Coração Cegado pelas mãos Os olhos rasos dando lá Procurando por você Na ilusão As luzes da cidade Eram férteis de ansiedade No desejo de te ver Um coração Um coração Um coração Tem alguém bebendo aí embaixo? Um coração Chama! Chama! Turma, voz! Que prazer estar com vocês! Prepara a voz! Vem com a menina! Vem com a gente! Parecem as indeclarações Canta pra mim, canta pra mim, Terezina! Te deixe amanhã nosso cobertor Chique lindo vocês! E minha cama está tão fria sem você Baby! Meu corpo já não sabe Quero ouvir, quero ouvir Que vontade de ter você Nossa própria sobremesa Chama geral pra soltar a voz Vou sair de frente Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair de frente Vou sair de frente Vou voltar a viver Você não sei Nada tem graça, baby Fico perdida Tá bonito, hein? Água de Terezina Água de Timão do meu Maranhão Jura pra cima Vem com a menina Toma da BR, um beijo grande Tem alguém apaixonado Aqui hoje, gente? Contou com o coração desse povo, Lucas! Estou sozinha todo o meu marco Sem você Do meu marco Se Sem beijar seus lábios É um desabstido Eu Estou sem sincero Estou apaixonado A soma de três para seis Estou pensando na luz Uns não sabem o que os outros pensam Às vezes, Terezina, às vezes Porque Quando você vai Eu vou cair Mais um beijo Deixou os olhos Deixou a boca Eu vou cair Em seus braços Deixou o meu beijo Coração corte Do Deixou os dedos Eu não quero dividir Compartilhar seus lábios Dime de seus beijos Oh, 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 oh A vencer de ti Eu não quero dividir Me seduzir Me peça Diz que me quer Mas comigo não Chique bonitinho Chique bonitinho combinando Quando você diz que me quer Eu não quero dividir Eu não quero dividir Se realmente é porque Eu não quero dividir Eu não quero dividir Essa sua indecisão Essa sua indecisão Não faz muito o meu coração Que já se entregou Eu não quero dividir Com o meu momento de amor Com o meu pensamento de amor Será que meu momento Sente o mesmo Que eu vá crescer Quem quer paz de tudo Solta a voz pra minha voz Quero ouvir vocês Se era pra ser assim Me seduzir Me peça Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por dentro Eu não perdi Me seduzir Me peça Diz que me quer Mas comigo não ficou Sou a menina Gil E minha televisina Com água Alô Adriana Alô Renê Bota um forrazão pro povo Bota aí, chama daquele jeito São Sim Parado! 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 Parado ya fica só Min Cora ouделia Banador Ascene Tchan 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 Deixa você novel Tô desejando você Se eu também dá pra você Tchan 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 Deixo você me molir E você recebe Eita, famosa Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome a nossa manadinha Vai ver se a Tcha, tcha, tcha Tcha, tcha, tcha Deixo você me molir Fico a sonhar Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração Desejo e paixão Sonho acordado e Apaixonado Criou coragem pra falar Chama 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 Há muito tempo que eu te quero Espero Por você Dizer que estou Apaixonada Mas fica calada O que vou fazer Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Bom dia Bom dia Vou criar coragem Timidez é bobagem Canta pra mim Águas Quero ouvir Quero ouvir E com a sonhar Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração Meu coração Eu vou Descer Sonho acordado Apaixonado Criou coragem pra falar Respeito Respeito Forró Vem Alguém LR Beijo mais Baratone Chama Senti que era paixão Quando eu te vi Não me enganar Como eu me enganei Com seu olhar Dançando ao som do fim E quando você me chamou Para dançar Os teus olhos eu vi Quer que você vinha? Diga comigo Assim há um novo amor A som do fim Não vou ser você Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai De mudar Um erro brilho Um erro brilho Ou só que tem o poder De ferdiçar O seu coração Ei, toca a voz Que na raciocina O horror real vai tocar A Gil vai cantar E a festa vai começar Quando você chamou Para dançar Os teus olhos eu vi Diga Nascia um novo amor Ao som do fim Com você dançar Sei que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver A nova surgir Ele vai Quem tiver apaixonado Segura o coração Hoje eu sei Não queres Sede a falta, meu calor Já lutei, fiz loucuras Te enganquei, mas por favor Esqueça as mãos do coração Vem pra mim, cante a gente Se eu te perdi, prefiro esquecer As noites de amor que vivi com você Se eu te perdi, prefiro esquecer As noites de amor que vivi com você O meu cheiro, a minha pele Não consigo mais fugir Das lembranças do passado Quando te fiz tão feliz Esqueça as mãos do coração Gustavo Lima fez uma versão dessa música Mas a melhor é essa aqui Diga, se eu te perdi As noites de amor que vivi com você Se eu te perdi, prefiro esquecer As noites de amor que vivi com você Essa música é a cara do povo do Ceará Mas onde eu canto tem gente que ama Deixa eu ver se vocês conhecem Essa também é interessante Não sei por que você me diz Se eu te perdi, se eu te perdi Tudo é tão lindo entre você Se eu te perdi, se eu te perdi, se eu te perdi Porque eu tô aqui Você não me convenceu Essa é a história que você amou Que não me abençoe Se eu te perdi, se eu te perdi, se eu te perdi Se eu te perdi, se eu te perdi, se eu te perdi Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Hoje que eu errei Talvez jurei A ciência eu te machuquei Tente entender Me deixe tentar Tudo outra Eu sou eu, menina Sou eu, menina Viva a Gileadinha Calozinha Raquejada Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou De mim, não sente amor Me alimenta Tão sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risco de amar Me foge Me alimenta Tão sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Segura-se Segura-se em coração Não há amor para mim, não há amor para mim Não há amor para mim Não há amor para mim, não há amor para mim Nada vai me separar Eu sou apaixonada Eu jamais vou te deixar Não há amor para mim, não há amor para mim Nada vai me separar Eu jamais vou te deixar Não há amor para mim, não há amor para mim Nada vai me separar Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada Eu jamais vou te deixar Eu te quero do meu lado Nada vai me separar Eu sou apaixonada Adoro essa, adoro Os repertórios novos das antigas, essa é a melhor Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça O mar se Foi tudo tão bonito, mas louco, finito Pareci como rolou no meu jardim Agora você volta A lança o que eu sentia por outro alguém Dizem que dentro dos mundos Sejam amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta volar E tudo em nós morreu Quando ventas sempre voltam E o céu tá te sofrer Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha Você tenta volar E tudo em nós morreu Toda letra sempre vai ouvir O céu tá te sofrer Esse ano que o tempo já não passa Você diz que não tem graça O mar se Foi tudo tão bonito, mas louco, finito Pareci como rolou no meu jardim Agora você volta A lança o que eu sentia por outro alguém Dividindo dois mundos Sejam amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta volar E tudo em nós morreu Quando ventas sempre voltam E o céu tá te sofrer E o céu tá te sofrer E o céu tá te sofrer Volta mais uma pra lá Essa é linda demais, hein Prepara o coração, água Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não dar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração Que vem mesmo o teu te amou Não deixa de ver pra enlouquecer Faço tudo que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, meu Luz e a sorte Vem pra enlouquecer Faço tudo que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, meu Você é meu sal Você é o meu mal Você me deixa sem sono Sem você pra mim Eu fico mesmo assim Feito um cãozinho sem sono Sonhos Somos perdidos Somos perdidos Que não saem do meu coração Que vem mesmo o meu coração Que vem mesmo o teu te amou Mas eu não resisto a nós dois Mas eu não resisto a nós dois Oh, meu Luz e a sorte Vem pra enlouquecer Faço tudo que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Faz barulho pra mim Água esterecina e timão Amar seus defeitos Você é minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra Não coloque Seu roxo é café Sem nenhum retoque Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Nas pulseiras e brincos Pra que você usa joia? Se a joia você diga pra mim Terecina e timão Eu tenho medo de você mudar E o que? Morro de medo de você mudar E a outra pessoa E a outra pessoa Me apaixonar Tem algum vaqueiro aqui Ou vaqueira presente? Quem? Vai descendo Vai descendo o bate Guerra O que vai descendo? Vai descendo o cavalo A atenção meu vaqueiro vai descendo Vai trabalhar não Chala Chala Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vem de lá Cabeça de Veneira Arrocha a cabeça de Veneira Valeu Conheci uma americana lá na Bahia Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu pra cor em todo o chameleza Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Alguém acho que já teve uma mofela da p*** Alô gordinho da retroescavadeira de Timor Chama, chama, alô Agostezina Alô Agostezina Alô Agostezina Vem Gostezina Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada mas com a mente dela Alô Agostezina Bota pra cima e vem com a gente Alô Agostezina Alô Agostezina Eu não aceito o que você lhe fez Você pensa que é fácil Alô Agostezina 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 Mesmo sem saber Será que ele veio ou então vai me ligar Eu te amo, mas assim não dá Fico desesperada a te espelhar E o tempo que parece não passar Eu me emprego até pé pra tentar esquecer Que eu estou amor esperado por você Amor esperado por você Por você Amor esperado por você Amor esperado por você Isso aqui quem tá sofrendo sente Quem já levou um chifre também sente Todo amor que eu te dei Você não deva não Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Cantar os momentos de paixão No coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Para releir Tem esperanças Esqueço tudo Te faço um carinho A minha vida e o meu mundo é você Tantas loucura Também aceitei Mas prometa nunca vai Me esquecer Eu sei que não Nossa história E agora eu sei Não acabou Eu sei que foi sem querer Mago em você Mas quem chorou fiel Foram eu escutar O meu coração Eu não podia imaginar O que? Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo E fuziu Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei Minha cara a metade É você E o meu amor Ultrapassou 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 limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Mas hoje eu sou Minha alma a metade 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 Porque eu te amo Minha alma já é você Porque eu te amo Minha alma já é você Amanhã tem Tati Guel aqui em Teresina, né? Dizem que sou louca Que você controla Que me afastei de todos que ligo Meus amigos Dizem que sou louca Que os meus movimentos Estão dirigidos por meus pensamentos Que já não me importo Com tudo que fazes Que acredito, te perdoo Sempre me volto E que não mereço Essas horas que me roubar Pois Sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti Me sinto louca Por isso dizem que sou louca Reconcedo os teus caprichos Porque minhas histórias Porque minhas histórias de meus sonhos São suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem no local Que prossiga a minha loucura Para sempre Estar contigo É melhor que ver É melhor que ver Essa loucura E com a boca Em teus olhos Do que te leva na lua Por isso dizem que sou louca Louca, 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 louca Para sempre Para sempre Estar contigo Dizem que sou louca Dizem que sou louca Chama-nos por razão Por amor Faço uma cura se você quiser Sirvo de bandeja pra você, mulher Sou prática e infelice Mas apaixonada Por isso, amor Entrego a minha vida Por isso, amor Abro todas as portas Samba o coração Enfrenta o bem na mão Toco qualquer parada Por amor Por amor Por isso, amor No churro Eu sei que você tem no coração Vejo muitas mãos Ao tocar no corpo Amo você Eu amo você Você tem cartão Nesse meu coração Dizem que ninguém no mundo vai te amar Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar É tanto amor Que esqueço Até de mim Eu sei que você tem no coração Vai menino Vem com a gente Alguém aí já fez a mão na praia Eu sei que você tem no coração Eu sei que você tem no coração Eu sei que você tem no coração Meu amor Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida Minha vida sem você Não me deixe aqui Não me deixe aqui Não me deixe aqui Se não tiver de mal dar seu amor Meu coração te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Sabe o que eu sempre quis Estar perto de você Que eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Diga pra mim bem alto aí Sou misturado nas estrelas e na lua Areia do mar É tão linda com você toda no ar